Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos em Natal, Rio Grande do Norte Estamos aqui na empresa para descarregar, só que vai descarregar só amanhã Então nós vamos sair daqui, vamos para o posto de combustível E eu quero convidar vocês a nos acompanhar mais esse vídeo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, nós vamos fazer o retorno ali no fundo da empresa Vamos fazer o retorno ali, é galera A galera que está guardando ali também Eles vão descarregar, nós não Nós fomos os últimos, então não vai dar mais tempo hoje Então nós vamos vir aqui no fundo Fazer o retorno aqui Para pegar a rodovia E é isso aí galera, espero que estejam gostando dos vídeos aí Nossa... Nossa correria aí até... Até o Rio Grande do Norte Vários vídeos Nós estamos entrando em uma obra aqui Agora nós vamos sair de ré galera Para estradinha de novo Novamente Vamos ver se dá certo Vamos erguer o eixo do truque Porque pode patinar aqui É praia galera É meio praia É um areião complicado Aqui galera, se não levantar o eixo do truque Não consegue ficar... É... não consegue sair Acaba ficando Por causa do... é muita areia O caminhão começa a patinar em cima da areia e não vai Então... A gente ergueu o eixo do truque ali Para o caminhão tracionar melhor Então estamos saindo Ali temos a rodovia RN308, se eu não me engano Essa é a rodovia que passa ali Sentido Macaíba Sentido esquerdo aqui Nós vamos pra... Pra Natal E pra direita Sentido Macaíba Nós vamos pegar sentido Macaíba Nós vamos pegar então sentido Macaíba ali Fica aqui pertinho A poucos quilômetros aqui O posto de combustível que nós vamos ir Pessoal, nós íamos voltar pra um posto que a gente é conveniado Só que tá bem longe Aí o pessoal nos aconselhou ficando aqui pertinho A galera da Lunardi aí também Que tá descarregando Esse aqui já tá vazio Já descarregou Eu ia subir direto na BR aqui galera Só que o que acontece Meu para-choque Ele é um para-choque grande envolvente E ele vai pegar ali Senão eu vou quebrar ele Vai acabar quebrando Então pra não quebrar nosso para-choque Eu vou pegar aqui pra... Pra direita aqui por baixo E vamos subir aqui ó Desviar um pouquinho os buracos Senão o para-choque vai embora Nosso caminhão com esse para-choque Ele acaba ficando baixinho do chão né Então tem que cuidar bastante Para-choque é legal Para-choque fica bonito Mas tem muito cuidado O integrão grande aqui galera Conseguimos subir Agora Pegar aqui ó BR-304 Eu até falei besteira pra vocês ó BR-304 Aqui do lado direito Aqui fica uma distribuidora de bebidas Aqui Eu podia ter vindo A Fernanda até me falou Agora é verdade Eu podia ter vindo por baixo Ali pela estradinha de chão E subido aqui na frente da distribuidora Aqui tem uma melhora subida Mas tá bom A gente Outro dia a gente já sabe como fazer Aqui tem um posto que é pequeno galera E aí o pessoal nos orientou Que fosse lá para o outro Porque aqui é meio abandonado À noite É... Não tem guarda né E nesse posto que nós vamos ir Terceiro posto é Tem mais um do lado esquerdo E mais um do lado direito Nesse posto É... Tem guarda noite Tem bastante câmeras frias lá Antônio é o terceiro É o quarto Aqui tem mais um E é isso aí galerinha Espero que tenham gostado Desses nossos vídeos É... Bastantes vídeos diversificados Aí da... Dessa viagem Aí Nós conhecendo lugares novos Vocês nos acompanhando nessa viagem Tentei mostrar Bastante coisa para vocês Bastante lugares diferentes Pelo menos para mim Eu sei que muitos de vocês moram Nessas regiões também Então não é muita novidade né Mas... Para mim é lugares que eu não conhecia Da Bahia para a frente eu não conhecia Então passamos ali por É... Alagoas É... Sergipe Alagoas Pernambuco É... Deixa eu ver Além de... Rio Grande do Norte Paraíba Ainda tem a Paraíba antes do Rio Grande do Norte Então todos os estados aí que eu não conhecia A gente é óbvio que a gente passou né Foi uma passada Mas deu para ter uma ideia De cada região Das tradições Das regiões né A gente almoçou Ali na Paraíba Ali na divisa do Pernambuco Paraíba Uma comida saborosa Comida típica aqui da região Então... Muito... Muito... Está sendo muito... Muito boa essa nossa viagem aí É... Para conhecimento mesmo né Tem mais um... Mais um trecho no currículo aí Que a gente não conhecia Tem uma empresa grande aqui do lado esquerdo Olha... A Coca-Cola Aqui é uma empresa... Uma empresa bastante grande aí galera Então estamos na BR-304 Ligando aí Natal Cidade de Natal A... A... A Macaíba Nós vamos ali perto da... Nós vamos na verdade Aqui já... Acho que até já é Macaíba Pelo que me passaram ali ó Já é divisa de... Divisa de... De cidade já Barnamirim Lá de esquerdo Mais pra frente Pra trás E do lado direito Ele já... Natal O que você acha 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 que Tchau!